E de brisar no trabalho, então, mano, isso puxa pra um lado também muito importante sobre o que eu faço, mano. Eu nunca quis ser famoso, nem... Ou falhou, hein? É, falhou. A minha brisa nunca foi essa. Não que eu não queria, mas eu... Não era o meu objetivo final. Não era o meu objetivo final, entendeu? Não foi por isso que eu comecei, mano. Eu sou um cara, como eu falei, já na minha, curto as minhas paradinhas. A minha cidade, a minha vivência, então... A gente fala aqui direto que fama, na verdade, é uma merda, mano. Eu não quero soar ingrato, tá ligado? Mas é uma merda. Minha visão é uma merda, é uma merda. Porque pra que serve a fama de verdade, na minha visão? Minha visão, pra ganhar dinheiro. Sim. É pra isso que serve. Porque eu não... Me tira uma dúvida, rapidinho. Desculpa te interromper, mas me tira uma dúvida. Você preferia ser rico e famoso ou rico e desconhecido? Rico e desconhecido. Com certeza. Com certeza. É que eu não era inteligente o suficiente pra fazer isso. Ninguém enche o saco. Tu entra nos bagulhos lá, faz o que tu tem que fazer, vai embora. Ninguém sabe quem tu é. Ninguém sabe quem tu é, exatamente. Melhor coisa. Não tem encheção de saco. No teu caso, não tem como, né, cara? Que teus cabelos chamam a atenção, teu cordão chama a atenção. Mano, piorou muito depois que eu... É desse último álbum? Depois que eu fiz o lance do cabelo e o último álbum, mano. Cara, esse último álbum foi insano, mano. Eu quero falar sobre isso, mas... Não, mas enfim, deixa eu só terminar a história. O que que acontece? Aí eu... Eu fiquei uma cota nesse lugar e o... Em Berlim, né? E o lugar que eu achava meus trabalhos era num site que chamava Craigslist. Ah, pode crer, tô ligado. Tá ligado? É famoso lá nos Estados Unidos esse negócio. É famoso nos Estados Unidos. Tinha lá também, mano. E lá era só trabalho muito treto. Era só coisa tipo por debaixo da mesa. Ou então coisa irregular, etc e tal. Disse eu não sabia. Que bobeira. É, mano. É, e eu fazia tudo, mano. Que... Tipo assim, se fosse pra lavar, fazer uma instalação de um piso, ou montar móveis, qualquer coisa. Casting. Eu sempre tava procurando ali e... É... E o que eu achava, né? Ia e fazia o corre, tá ligado? Só que era foda, mano. Porque a gente competia com os caras que tava disposto a, tipo, trabalhar de graça, pelado e queria que a pessoa mandasse nele e batesse nele. Tipo assim, tá ligado? Que porra é essa, cara? Tipo um estarado assim, tá ligado? Que merda, mano. E a gente só querendo ganhar 10 euros a hora, tá ligado? Tipo, 7 euros a hora, tipo, pra fazer um trabalho honesto assim. O cara não, mano. O trabalho de graça pelado. É, exato. É porque o Craiglist é famoso também lá por você encontrar... Encontrar, tipo, mulheres ou... Favores sexuais. É. Ou, é. Se você quer fazer... Serviços sexuais. Teve um cara que achou no Craiglist um cara pra ele comer o cérebro do cara. Caralho? É uma história real, inclusive. É, então o Craiglist é um site obscuro mesmo, tá ligado? Tipo assim, mas tinha coisas estranhas, bizarras e coisas boas, assim. Só que era difícil, mano, porque ficava uma coisa misturada com a outra, tipo assim, tá ligado? Você nunca sabia o que que é. Ô, ele vai me pagar ou vai querer comer o meu cérebro? É, tipo isso. Tipo isso, mano. Mas aí, é... Tinha lá um tipo de trabalho que eu sempre ficava de olho, mano. Que era dar aula de inglês online. Eu via aquilo, eu sempre ficava assim, pô, mano. E aí eu olhava a descrição, né? E sempre tinha a questão do diploma. Aí eu tava fudido, porque eu não sou formado em nada. Eu não tenho, tá ligado? Nada dizendo, assim, falando que eu falo inglês, tá ligado? Eu simplesmente aprendi. Apenas falo inglês. É, apenas falo inglês. E aí, mano, eu fiquei nessa por um tempo, até que eu encontrei uns manos que... Que aceitavam. Sem o diploma. Sem o diploma. E aí, mano, eu respirei fundo, assim, tá ligado? Com o cu na mão, ela já aceitou. Não, não. Eu respirei muito fundo, assim, mano. Olhei pra situação e falei assim, eu não posso errar em nada, velho. Essa é a minha oportunidade de... Ser um bom professor e... Fazer uma parada que eu posso, inclusive, levar pro Brasil, mano. Se eu quiser, na internet. A parada era na internet. Pode ser. Tá ligado? E... E aí, mano, eu fiz um e-mail lá. Tá ligado? Que eu olhei várias vezes e garanti que tava tudo certinho. E tava pra impressionar, mostrar que era realmente o cara, o candidato certo e tal. Mandei. Ganhei uma resposta. E aí fiz a entrevista com eles e matei na entrevista, tá ligado? Mandei super bem, mano. E era uma empresa que chamava Five One Talk. Uma empresa das Filipinas. Se você olhar o site, tem lá, tá ligado? É uma empresa de quê, tu sabe? É uma empresa que dá aula de inglês para chineses. Entendi. Caralho. Eu vivi na China, não fisicamente, mas... Por três anos, mano. Fiz por três anos. Seis horas todos os dias. Três anos? É. Seis horas todos os dias. Seis horas todos os dias, conversando sem parar. Com chineses. Eram aulas de 25 minutos e pausa de 5. Tipo, os horários eram 30, né? Aham. E aí a pausazinha de 5 para você ir no banheiro, tomar uma água, alguma parada assim. Então eu fiz isso por três anos. Fumava, mano. Eu dava umas bongadas, tá ligado? Antes de entrar na aula. Eu fazia a mesma coisa, só que quando eu fazia live. Caralho. Aí eu tinha que ter cuidado para não ficar... E aí... E aí